Ser conselheiro é estar junto, é somar, é ajudar para que as políticas públicas de cultura de fato aconteçam. E para que a gente possa também, junto com o governo, agora é recurso para a categoria. Então é de muita importância ter o conselho de cultura ativo hoje na cidade. A gente tem a responsabilidade de estar buscando políticas públicas favoráveis à classe cultural e especificamente, no meu caso, música. Sempre a gente está tentando ter o elo poder público com a sociedade civil, que seja de benefício para a sociedade civil. A melhor maneira possível seja de benefício para a cidade de Codó, principalmente para a classe musical e a classe artística e cultural da nossa cidade. Prefeitura de Codó, cidade de todos. Prefeitura de Codó, cidade de Codó, cidade de Codó, cidade de Codó, cidade de Codó.